A noite é assim! Dos vocês, pode ser melhor! A noite é assim! O que? A noite é assim! Alô, minha filha! Alô, bateria! Alô, harmonia! Minha joiana, muito obrigado! Minha joiana, muito obrigado! Minha joiana, seu recheio! Luz, meu amor! 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 Cair Rodrigues! Meu amor! Luz, meu amor! Luz, meu amor! Cessar de Calard, Luz, Luz, Vamos juntos! Parabéns! Veradoras do Bernal! Interacido e a paudinense! É a comunidade de Ramos que vai cantar! É a comunidade de Ramos que vai cantar! É a Imperatriz que vai cantar! Vão começar! Eu quero de vocês cantar, eu quero de vocês cantar, é que é a crise, é que é a crise, é que é a crise. A crise é a crise, é que é a crise, é que é a crise. A crise é a crise, é que é a crise, é que é a crise. A crise é a crise, é que é crise. A crise é a crise, é que é crise. A crise é a crise, é que é a crise. A crise 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 é a crise. Bom, favor! É Chancellor! E posso superar a mão Que eu acho que é que você É o Iporia! Oh, frITizo! A nossa coleção Não se calça em favor! Não vou me cantar em Vou me cantar em Vou te cantar em Amor! É o amor! É o amor! O que é isso? A lida vida sem a leia Com a alegria casa do meu amor Fira a vontade, a luz que gostiam A bocheira do meu coração Fira a vontade, a verdade e saudade Temer o nosso e feliz E com a vida com a luz O amor Mur出去, o amor O amor do seu amor O amor, o amor, o amor E oidos cantan Que só tem o que eu vou passar Toda a terra que eu vou Eu entendi a terra Vou voar Eu entendi a terra Eu entendi a terra Eu entendi a terra Voltando a folhada Ai, eu me parei Eu entendi pra mim Eu entendi a terra Eu entendi a terra Eu entendi o que eu vou Eu entendi a terra 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 Amém. 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 Amém.